E aí gente, eu já mostrei um novo aplicativo aqui gente, que tem que é se ver aqui, vai ser tudo o gasto, esse beijinho aqui ó, tem que ir, vamos. E aí, eu já tô baixando um, planta FD, planta FD, planta FD, todo best city stories. É planta cachorra. Deixa eu botar uns outros, deixa eu botar, botar uns GTAs aqui, GTA. Isso aqui é feito. A gente, isso aqui de baixo é feito, aqui são as armadilhas, aqui ó. A gente, eu tô buscando a bolha aqui. Deixa eu botar um barulho. Pelo e pso a bolha. Pelo e pso. H8 puosar. Logo e pso a bolha. Hele, Sunny Polish. Está bom de um Barulho. Não, shows que dá uma obra de guia. . Esse carro de gente procura pra loupeira pra ficar bastante, né? Um... 2 GB. 1 GB quanto? 1 GB a massa da mesa, caramba. 1 GB e 21 GB. 1 GB e 200… 1 GB e 200 MB. Então tá bom. O que já coisa aí? ...e o que você falou, gente?